Quando a criança entra na escola, por volta de um ano e meio, dois anos, ela ainda está na fase oral. Então, é uma fase que ela costuma levar tudo à boca. E é nessa fase que acontecem muitas vezes as mordidas na sala de aula. Geralmente, as mordidas, elas acontecem por causa de disputa de brinquedo, com o colega que pega o lanche do outro, um brinquedo, e elas ainda não sabem repartir. E elas são muito apegadas às coisas nessa idade. Então, elas acabam mordendo. Mas a gente deve observar também que nem sempre a mordida acontece por disputa de brinquedos. A criança pode estar imitando as atitudes dos adultos em casa, que brincando com elas, eles mordem, apertam, um gesto de carinho, e ela chega na escola, ela faz a mesma coisa com os colegas. Embora as mordidas devam ser encaradas com naturalidade, elas não devem ser negligenciadas e nem permitidas. A gente deve tratar com clareza e ser firme com as crianças, dizendo que isso não pode, que ela não pode morder o colega, porque dói, que o colega chora. E a gente aproveita também para trabalhar os valores. Pedir desculpas, saber repartir os brinquedos. E estar sempre alertas, usar o bom senso, para a gente evitar a recorrência desses incidentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho